Está ligado a dar o gol. Não vai Roberto para cobrançar. Atúrizou, bateu! Pouca distância ao atacante. Pouca distância ao atacante, Adriano. Vai, Adriano. Correu, bateu! Ao Atúrizou, muita distância para o atacante Robson. Ao Atúrizou, bateu! Pouca distância ao Capitão, bateu! Ao Atúrizou, bateu! Vai, Adriano. Para a cobrança, Lula. Ao Atúrizou, bateu! Ao Atúrizou, bateu! Pouca distância ao atacante. Vai, Adriano. Para a cobrança! Vai, Adriano. Para a cobrança! A atúrizou! Eu não vou atúrizou! Pouca distância ao Atúrizou! Vai, Adriano. Ajude ele para a cobrança! Para a cobrança não fita desse! A cobrança é o Vila Mar. A atúrizou! Pouca distância ao Atúrizou! Passa a cobrança! A cobrança! Passa a cobrança! E o Leão Trinadense classificando o banheiro do final. E o Leão Trinadense classificando o banheiro do final. E a ponta de Deus. Parabéns ao coronel.